Bem-vindo ao Leitura Fílmica. Neste vídeo vamos falar sobre o filme Carol, de Todd Haynes. A história se passa em 1950, em Nova York, quando o homossexualismo ainda é tabu. Por isso Carol, interpretada por Cate Blanchett, sofre muito. Ela se casa quando já sabia de sua predileção sexual. Tem uma filha que agora se torna o elo de discórdia para uma separação, porque Carol se apaixona por Therese, vivida por Roney Mara. E viver esse amor pode significar perder a filha. O filme do diretor Todd Haynes utiliza expressivamente as cores para simbolizar o relacionamento entre Carol e Therese. A amante mais experiente veste verde, principalmente em tons musgos. A princípio, Therese usa roupas vermelhas, mas conforme sua paixão por Carol aumenta, as cores mudam. Nos cenários, o verde se torna cada vez mais constante, simbolizando esse relacionamento. Em certo momento, Therese repinta seu apartamento com essa cor, subliminarmente, declarando aos espectadores que Carol a conquistou em definitivo. De fato, na trama, Therese rompe um antigo relacionamento para dar vazão a seus sentimentos por Carol. Mesmo quando há uma separação entre elas, um chapéu verde denuncia em quem Therese ainda está pensando. O relacionamento marca profundamente Carol também, e a roupa verde da sua filhinha simboliza esse inevitável vínculo emocional. Kate Blasch demonstra uma força interpretativa imensa, vivendo em uma personagem que controla suas emoções para não pôr tudo a perder. Mesmo sem gritar, sem cenas de desespero, a atriz consegue expressar uma angústia enorme ao abdicar de seus desejos para manter a possibilidade de ver sua filha. E ainda se entrega em uma bela cena de amor com sua parceira, filmada com muito bom gosto, mas que não deixa de ser picante. Igualmente, Hunemara chega a surpreender com uma delicada Therese, jovem ainda inexperiente, que se deixa encantar por Carol, sofrendo por isso em algumas sequências do filme. Para quem se lembra dela como a Lisbeth Salander, da versão americana de Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, chega a ser espantosa sua transformação física e mental para essa personagem tão distinta. Na cena de amor, ela e Blaschett se beijam, mas é somente Mara que aparece nua. O filme Carol revela com sua história o drama vivido por uma pioneira em assumir corajosamente sua inclinação sexual, equilibrando os papéis de mãe e amante. O fato, baseado no livro The Price of Salt, de Patricia Highsmith, ganha nas telas o tão exato dessa angústia, sem extrapolar para o melodrama choroso. Por mais duras que fossem as consequências, Carol, a personagem, resignou-se em aceitá-las, descartando uma vida de aparências. Obrigado por assistir ao vídeo. Leia essa crítica e outras no nosso site leiturafilmica.com.br Se inscreva no canal e deixe o seu like de apoio. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho